Você tem uma linha de filmes ali mais autorais e uma linha de filmes mais comerciais. Isso também é um componente que é muito evidente na sua trajetória e você sempre quis fazer dessa maneira? Você acha importante estar nesses dois lugares? Quando eu comecei, era muito difícil você ter protagonistas femininas. Normalmente, as protagonistas eram co-protagonistas de homens, de personagens masculinos. Então, eu meio que a oportunidade que me era dada também eu agarrava. Bonitinha, mas ordinária, a peça do escritor Nelson Rodrigues ganha em 2008 uma nova adaptação. Olha, Pablito, Pedro. O filme vai trazer o universo rodriguiano para os dias. E João Miguel, cara, que eu amo. O João Miguel é um grande ator, ele é maravilhoso. Maravilhoso, muita saudade dele. Eu acho que as críticas do Nelson, a sociedade, a coisa hipócrita e tal, está muito presente. Ela sempre foi muito à frente do tempo dela. Falei aquilo lá para vocês. E ela é brigona mesmo, ela fala as coisas mesmo. João também é um amigo que eu fiz no trabalho, Pastores da Noite. Eu só aceitaria isso. A Leandra, ela surgiu muito nova e muito talentosa. Numa época, inclusive, criança, a gente não tinha tanto isso. Você é o único. Você é o único. Quando me chamam para fazer um trabalho, eu acho que eu decido por duas coisas. Óbvio, a qualidade do roteiro, né? Assim, do que está ali sendo dito. Com quem eu vou trabalhar e o que eu vou aprender. Normalmente, eu aprendo muito nos meus trabalhos. Então, assim, tipo, ah, aprendo sobre mim mesma, né? Assim, sobre coisas que eu acho que vão ser interessantes passar nesse processo. Aprendo sobre o mundo, aprendo sobre outra realidade. E os encontros, né? Essa sequência aí, a gente tem um beijo triplo na série, eles dançando na pista. E a gente fez em homenagem a essa sequência aí. Eles falam, ai, vamos se homenagear? Vamos fazer de novo o que a gente já fez? Isso, para mim, foi experimental. Realmente, foi experienciar um jeito de fazer cinema muito gostoso. E aí ele nasce em Canição. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Não, parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.